Se você procura um notebook gamer bom pra poder jogar, trabalhar, estudar e até mesmo fazer edição de vídeo em nível profissional Fica tranquilo porque nesse vídeo eu vou mostrar pra você 3 notebooks que são excepcionais Inclusive são ótimos pra você fazer todas essas funções que eu falei pra você E o preço é excepcional, tem um ótimo custo-benefício São os melhores do mercado, inclusive até comprei um, tá aqui na minha mão E você vai saber nesse vídeo quais são os 3 top notebooks gamers aí do mercado com ótimo custo-benefício Olá, tudo bem? Eu sou o Claudio Pereira, esse é um canal voltado à tecnologia e é muito bom ter você por aqui Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os 3 notebooks aí gamer mais top do mercado Que vai te ajudar pra caramba pra você trabalhar, estudar, jogar na mais alta qualidade E além disso, fazer edição em HD, Full HD e até mesmo em 4K E ó, pode ficar tranquilo que todos os notebooks que tem aqui no vídeo que eu vou mostrar pra vocês Tem um pacote completo aí pra você aproveitar todos os recursos Com tela de alta velocidade e precisão de cores E além disso, uns processadores animais Juntamente com uma placa de vídeo cabulosa Que é ideal aí pra você rodar aí os jogos mais atuais do mercado E além disso, fazer edição de vídeo em nível profissional E o primeiro notebook é gamer da lista É o IdeaPad da Lenovo Game 3 E esse notebook é fantástico, ele vem com 8GB de memória RAM O ideal é você colocar aí 16GB de memória RAM Pra você ter o máximo de conforto possível E rodar aí os jogos aí na maior qualidade possível De maneira lisa, como diz o pessoal E ter mais tranquilidade aí, principalmente nas edições Eu particularmente prefiro colocar aí 32GB Porque aí não tem problema nenhum E a gente vai aí praticamente decolar aí com o notebook E só pra constar, pessoal, ele vem com a memória DDR4 Com 2933 MHz de frequência É uma velocidade assim sensacional E vai proporcionar aí você realizar praticamente todas as tarefas Na maior qualidade possível Sobre a parte de armazenamento Ele vem com o SSD aí, o M2 Que é um dos mais rápidos aí do mercado Não sei se você sabe Mas só pra você ter uma noção Esse SSD deixa seu notebook tão rápido Se for comparar ele com um outro notebook que tem um HD O SSD M2 é 20 vezes mais rápido do que o HD convencional Ou seja, isso vai resultar que praticamente Você vai abrir o seu notebook E consequentemente ele vai ligar numa velocidade assim absurda Você quer ver um exemplo? Eu vou ligar esse notebook aqui O notebook é game Ele vem com um SSD M2 E só pra você ter uma noção E só pra você ter uma noção Praticamente ele já ligou Aqui é só eu digitar a senha E aí já tá praticamente pronto pra uso Se você for analisar e fazer uma comparação Entre o SSD M2 e o SSD convencional Ele é 7 vezes mais rápido Ou seja, é um negócio assim praticamente cabuloso O absurdo E aí aqui uma dica já pra você Se você quiser deixar o seu notebook mais rápido Já aproveita e já troca aí Coloca um SSD Porque com certeza o seu notebook assim vai decolar Em menos de 30 segundos Ele já vai tá pronto pra uso Mesmo ele sendo bem antigo, beleza? E além disso pessoal Esse notebook Ideapad aí Ele vem com o Bluetooth 5.0 Que é um dos Bluetooth mais rápidos aí da atualidade Além de vir com o teclado retroiluminado Você pode praticamente aí Trabalhar com ele E com as luzes apagadas Que você vai conseguir fazer aí Os seus trabalhos da maior qualidade possível Isso ajuda muito E pra melhorar tudo isso pessoal O notebook da Lenovo O Game 3i É um notebook que vem com um processador fantástico Um processador da Intel i5 De décima geração Com seis núcleos e doze threads Isso significa que você vai ter aí a oportunidade De abrir várias coisas ao mesmo tempo Seu notebook não vai travar E além disso Você vai aí rodar os seus jogos Na maior qualidade possível Além do mais Você ainda vai conseguir editar os seus vídeos aí Em nível profissional aí Com nível HD Full HD E até mesmo em 4K É evidente Você tem que colocar um pouco mais de memória Mas enfim Esse processador é tão fantástico Que ele praticamente já se aproxima aí Dos i7 Dos i9 Só pra você ter uma ideia E além disso E o melhor de tudo isso É que com um processador de 5 de décima geração Deixa o notebook mais barato E agora a cereja do bolo Nossa Eu tô aqui emocionado Porque sabe por que gente Ó Se liga só Esse notebook vem com uma placa de vídeo Da Nvidia GTX 1650 Só pra você ter uma noção Se você fosse comprar essa placa de vídeo Hoje no mercado Ela tá aí quase no valor de 2 mil reais É uma placa de vídeo maravilhosa Eu já tive a experiência De renderizar vídeos Nessa placa de vídeo Só pra você ter uma noção Antigamente eu gastava aí 8 horas aí No meu antigo computador E ele não conseguia renderizar os vídeos Com essa placa de vídeo aí Eu já tive a experiência De renderizar vídeos aí Em 20 minutos 25 minutos Eu tenho certeza Que você vai curtir demais Quando você tiver com esse notebook aí Nas suas mãos É um notebook assim Cabuloso E um outro fator Que chama bastante atenção Do notebook gamer Que é o quesito de bateria Estima-se que ele tem uma duração de bateria De 9 horas e meio É evidente que a gente sabe Que não chega a esse tanto Mas assim Uma das vantagens que tem aí De você ter um notebook gamer É que ele tenha uma boa bateria Ou pelo menos tem uma bateria Pra você se locomover Então isso já é sensacional Bem pessoal E o segundo notebook gamer da lista Que tem um ótimo custo-benefício É o Dell G15 Eu vou mostrar o modelo aí na tela Pra vocês terem mais ou menos uma noção Esse notebook realmente é fantástico Eu particularmente estava na dúvida Entre comprar ele ou o notebook O terceiro notebook Eu já vou mostrar pra vocês Esse notebook Dell G15 É sensacional Todo mundo sabe como é a Dell Uma empresa grande aí no mercado Que tem uma ótima qualidade de serviço Só pra você ter uma ideia A tela desse notebook é de 15,6 polegadas Com a taxa de atualização de mais de 120 Hz Isso significa que você vai ver aí Os seus vídeos na maior fluidez possível Além disso Vai jogar na mais alta qualidade Aí sem aqueles lags É um negócio assim fantástico Fora do comum É assim É absurdo gente Telas desses notebooks São tão maravilhosas Que muitas vezes Eu deixo de assistir aqui Vídeos no iPhone Ou até mesmo de jogar no iPhone Pra ver diretamente Na tela do computador Às vezes eu até deixo A televisão 4K de lado Só pra ir jogar diretamente Ou ver vídeos no computador De tão maravilhosa E bonita que é Então Só pra você ter uma ideia A tela desse notebook aqui É anti-reflex Você vai conseguir ter A melhor experiência Independente do ângulo Que você estiver Ele vem com a parte De armazenamento aí Com um SSD Que deixa muito mais rápido Deixa uma experiência fantástica Dando a oportunidade De você abrir vários programas Rapidinho aí Ao mesmo tempo E não travar Então assim É um negócio assim Sensacional Além disso Ele vem com 8 GB de memória E o ideal é Você colocar mais memória Uma parte Que é bastante interessante É que é praticamente Muito simples Rápido aí Pra você trocar a memória Praticamente Qualquer pessoa Em menos de 5 minutos Consegue fazer um upgrade E o ideal É você colocar aí 32 GB de memória Pra poder arrebentar Aí com a boca do balão Deixar o seu notebook Aí assim De fazer inveja Em qualquer Macbook Um dos fatores também Que chama bastante atenção Pessoal Nesse notebook Que é sensacional Maravilhoso Dell G15 É o processador Esse notebook Vem com o processador Da Intel É lógico Que tem outras leções Também Mas em específico Esse Vem com o processador Da Intel De décima geração Ideal pra você Rodar aí Os jogos Na mais alta qualidade Possível Fazer edição de vídeos Da maior tranquilidade Praticamente Com os pés Nas costas E não passar raiva E outro fator Também Que chama bastante atenção É que ele vem com o teclado Retroiluminado De 4 cores Isso ajuda demais Também vem com a bateria Que vai dar horas e horas Pra você ter a melhor Experiência possível Um dos fatores Também Que chama bastante atenção Que é fantástico Nesse notebook É a placa de vídeo Da NVIDIA 1650 GTX NVIDIA Todo mundo conhece Sabe Ou seja Você vai conseguir Rodar os seus jogos Na maior qualidade Possível Praticamente Com os pés Nas costas Esse notebook É um dos mais respeitados Um dos melhores Do mercado Você pode ter certeza Só por essa informação Já vale um like Deixa um like No vídeo Pra poder ajudar E consequentemente Eu trazer informações Mais importantes Pra você Que gosta do mundo Da tecnologia Bem pessoal Agora falando Mais topo O notebook Pelo menos Na minha visão Terceiro mais topo Que é o Nitro 5 O Acer Nitro 5 É um notebook Fantástico Esse notebook Vem com a tela Pelo menos O modelo Que eu estou mostrando Pra vocês Ele vem com a tela De 15,6 polegadas Uma tela IPS Que é ideal Pra você ver Os vídeos De qualquer lugar Vídeos Filmes Enfim De qualquer ângulo Você não vai ter Praticamente Nenhuma interferência Além disso Esse Acer Nitro 5 Esse modelo Que eu estou mostrando Pra vocês Vem com a taxa De atualização De 60 Hz Esse daqui É só apenas um exemplo Porque esse aqui É superior Mas o Acer Nitro 5 É fantástico Independente De qualquer versão Que você pegar Esse Nitro 5 Vem com a taxa De frequência De 60 Hz Que deixa muito mais fluido Seus vídeos Seus jogos Enfim É um algo fenomenal Ele vem com 8 GB De memória Mas o ideal É você colocar Mais 24 GB Ou seja Deixar ele com 32 GB De memória RAM Para ele praticamente Poder voar Você ter a melhor Experiência possível Nos jogos É um algo Sensacional Um outro fator Também que chama Bastante atenção É o teclado Que é retroiluminado Você pode aí Colocar em 4 níveis Ou seja Você vai conseguir Fazer os seus trabalhos De qualquer lugar Ou seja Você vai conseguir Fazer os seus trabalhos Tanto de dia Tanto à noite Sem precisar E ficar Acendendo a luz Na cara Dos seus parentes Enfim É um algo Sensacional Eu particularmente Tenho uma experiência Fantástica Com esse notebook Gamer Que é maravilhoso Além disso Essa versão Que eu estou apresentando Para vocês Vem com 256 GB De SSD Que dá uma experiência Maravilhosa Para você E assim Deixa eu te contar Uma coisa Você ainda pode Fazer alterações Colocando mais um outro SSMD Para deixar ele mais rápido Ou até mesmo Colocar um HD Esse notebook Vai trazer para você Uma experiência Fora do comum Eu particularmente Estou tendo assim Uma experiência Maravilhosa Eu nunca Tive um notebook Tão bom Quanto esse Agora falando Sobre a parte Do processador Também Esse notebook Vem com o processador Ryzen Da AMD Que é um algo Maravilhoso Eu estou tendo assim Uma experiência Sensacional E esse processador Que vem nesse Nitro 5 É fantástico Você vai ter Uma melhor experiência Além disso Ele praticamente Não esquenta Igual outras Versões Que a gente Conhece Ou seja Você vai conseguir Fazer os seus trabalhos Na mais alta Qualidade Possível Vendo aí Várias abas Da internet Ao mesmo tempo Sem travar Se vai ter assim Realmente Uma experiência Se é Que assim Podemos dizer Dos deuses Ou seja É um negócio De outro mundo Pelo preço Que é esse notebook Além disso Ele também Vem com a câmera Eu particularmente Gostei demais Da câmera Desse notebook Eu achei assim Muito boa Pelo menos Em relação Ao notebook Que eu tinha Praticamente Não dá problema Nenhum Você pode abrir Ele aí Assistir Ver as suas Vídeos Aulas As aulas Da faculdade Da escola A gente sabe Que nós estamos Utilizando muito Essas plataformas digitais E precisa muito Da câmera Nesse caso Aqui Você não vai precisar Praticamente Colocar um webcam É evidente Se você quiser Aumentar o nível Coloca um webcam Mas se não tiver Também não tem problema Eu particularmente Gostei demais Da webcam Desse notebook E é realmente Eu acho que faz toda a diferença Agora falando Sobre a placa de vídeo Que é um dos itens Fundamentais Em qualquer notebook Gamer Esse notebook Aqui O Acer Nitro 5 Vem com a placa De vídeo Da NVIDIA GTX 1650 Cara É uma experiência Maravilhosa Eu particularmente Sofri demais Aqui editando vídeo Aqui sofrendo Deixava meu vídeo Aí renderizando Aí um tempão Ou seja Eu particularmente Escrevia o roteiro Gravava o vídeo Tinha todo aquele trabalho Na hora de renderizar O vídeo Cansei de várias vezes Renderizar o vídeo Quando dava 99% O negócio parava Travava Eu deixava aqui A noite virando Aqui Ou seja Era muito ruim Nesse caso aqui Você vai ter uma experiência Assim fantástica Vídeos grandes Aí de edição De 5 gigas Aí Você consegue renderizar Aí dentro de 25 minutos 30 minutos No máximo Coloca color grade Coloca mais uma aba De vídeo Vídeo em HD Full HD 4K Você consegue editar Aí tranquilamente É evidente Você tem que colocar Um pouco mais de memória Pra ter a melhor experiência Mas assim Esse notebook Realmente me traz Uma experiência Maravilhosa E eu tenho certeza Que você vai gostar Demais Quando você tiver Esse notebook Aí em suas mãos Se você quiser Ter mais detalhes Sobre Nitro 5 Que é um notebook Fantástico Tem vídeos aqui no canal Unboxing Troca de memória Enfim Dá uma olhada Eu tenho certeza Que você vai gostar Demais Esses foram os vídeos De hoje Se você gostou Desse vídeo Se inscreve No canal Deixe um comentário O que você achou Se você acha Que tem outro notebook E não perca Eu vou fazer aqui Um review Desse notebook Dessa versão Que é a mais top Pelo menos ao meu ver É fantástico Acompanha aí Valeu Um abraço